Rua 4 da Rocinha Era um beco estreito, super importante, passava muita gente Ele tinha 500 metros de comprimento e 80 centímetros de largura Com a intervenção do PAC de 2008 e 2010 Um lado desse beco foi totalmente demolido E o beco foi transformado numa rua de caixa de 2 metros e meio a 3 metros Tá belíssimo lá Essa demolição teve como resultado, além da rua, uma série de terrenos adjacentes à rua Que ficaram sem atividade principal, ou seja, a casa foi ilenizada, ela tinha a implantação dela E além do espaço que a rua ocupou, ficou um triângulo de terreno Ou ficou um espaço disponível E ainda hoje esses espaços estão lá, porque é uma intervenção recente Foi botado grama e algumas árvores Mas nada que tenha muita intenção como um conjunto Foi mais pra ocupar o espaço mesmo A gente pensar em legislar qualquer parte da Rocinha perto da Rua 4 Buscando qualidade E considerar que esses terrenos foram indenizados pelo governo O governo pode fazer a destinação de atividade que quiser nele A gente tem aí condição de, na prática, fazer boas negociações Agregando valor tanto pra Rua 4, que é onde tem os terrenos disponíveis Quanto pras ruas que a gente quer melhorar, onde não vai ser gasto dinheiro em obra Mas melhorar do ponto de vista de uma lei específica De uma fiscalização efetiva e de uma, vamos chamar assim De uma matemática urbanística Na onde a gente atribui valor ao solo urbano, valor aos direitos Dá peso diferente pra cada lei Buscando qualidade Eu acho que esse tá aí uma proposta Você me provocou se eu tivesse o poder de influenciar o prefeito em absoluto Minha proposta é essa Lei pras favelas Aproveita a Rocinha pra fazer um teste E usa os terrenos da Rua 4 Como objeto pra negociar outras coisas que a gente quer Não vai gastar dinheiro Vai gastar com lei e vai resolver